Música 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 Tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo Como vocês viram aqui no título Custa 10 reais, então eu selecionei 5 coisinhas que são 10 reais Que são até 10 reais, tá? Pra indicar pra vocês Pra mostrar pra vocês, tá? Esse vídeo é de parceria Com as minhas amigas lá do Whatsapp Então todos os links das meninas eu vou deixar Aqui embaixo, tá bom? Lá conferir os top 5 delas de 10 reais Pra vocês saberem também Porque deve ser diferente, né gente? São coisas de 10 reais, até 10 reais Que eu amo, que eu gosto de usar muito, tá? Então eu vou mostrar Vou começar primeiro por esse lencinho Aqui da Ruby Rose Ele é maquilante, né? Eu acho que todo mundo já vai conhecer dele E ele foi R$6,90 Não custou 10 reais, custou menos que 10 reais Que ainda é melhor ainda, né gente? Então eu super indico Esse lencinho pra tirar o grosso da maquiagem Assim, tá? Muito bom Então eu amo, amo, amo esse lencinho Próximo item Que foi até 10 reais Assim, que eu sou apaixonada Especificamente por uma sombra Que tem aqui É essa paletinha aqui da Jasmine Essa daqui, ó Que tem sombras foscas, tá? Ela é o modelo A Gente, eu amo o marrom dessa paleta Eu amo, amo, amo É o que eu mais uso dessa paleta É o marrom E ela custou, se eu não me engano R$8,00 ou R$7,00 Não me lembro certo Mas foi menos que R$10,00 E eu super indico, gente Porque a pigmentação é ótima O cheirinho dela é ótimo Então super recomendo essa paleta aqui, tá? O próximo item é esse delineador aqui, ó A P&W Ele é um delineador em caneta E ele é super pigmentado, gente Eu já falei dele E eu amo Custou exatamente R$10,00, tá? Paguei R$10,00 nele Eu achei um preço super ok Pela qualidade que ele tem E eu gostei muito, 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 muito Desse delineador aqui, tá? O próximo item Ele não é R$10,00 Mas eu paguei R$10,00 Porque eu comprei dois A moça fez um descontinho pra mim Que foi o batom, né? Da Ricoste Efeito mate Que eu já fiz resenha deles aqui no canal Então se você ainda não conferiu Clica aqui, ó Em cima Pra conferir a resenha dos batons, tá bom? Nem vou fazer swatch, gente Porque é essa cor que eu estou aqui agora, tá? E esse daqui é o Glam Ó O Glam, não sei como que fala Então eu super recomendo esses batons aqui, gente É minha paixão E o último item Que foi R$6,00 pra mim Mas eu não sei quanto que sai agora, né? Se você for comprar E eu amo É essa paleta aqui De corretivos Eu comprei no Aliexpress, tá, gente? Também tem um unbox aqui no canal Eu deixo aqui o link aqui embaixo Pra vocês conferirem Quanto eu paguei Mas foi menos de R$10,00, tá? Eu acho Eu não tenho certeza Mas eu acho que foi uns R$6,00, gente E eu amo essa paleta de corretivo, gente Eu amo, amo Se você tiver a oportunidade De ter uma paleta dessa Não perca a oportunidade Porque é muito boa mesmo, tá? Tem várias cores e tal Já falei várias vezes dela Então são os meus itens favoritos Que eu escolhi, tá, gente? Eu não estou usando nada diferente Então se vocês viram Alguma coisa repetida É porque eu não estou usando nada diferente Por enquanto, tá? Então é isso, amores Eu espero muito que vocês tenham gostado O vídeo de hoje foi rapidinho Tá bom? Mas se você gostou Clique em gostei Se inscreva aqui no canal, tá bom? Me siga nas redes sociais Facebook.com.br Caricris E o meu Instagram é Caricris E não deixe de conferir os vídeos das meninas Que estão aqui Que estão aqui embaixo, tá bom? Super beijo E até o próximo vídeo Tchau